Trocar o tempo ocioso por lazer, oportunidade e cultura. Essa é a proposta do Estação Cidadania, um projeto que oferece qualidade de vida para crianças e adolescentes em Aracatuba. Na periferia de cidades do interior, é comum encontrarmos crianças brincando nas ruas. Em Aracatuba, desde 2019, no bairro Atlântico, um projeto desenvolvido pela Prefeitura e pelo Rotary Club oferece qualidade de vida para crianças e adolescentes em período de contraturno escolar. É o Estação Cidadania. A estação foi inaugurada no meio de 2019. Logo no comecinho de 2020, a gente sabe que veio a pandemia, então todas as atividades ficaram cessadas. Então o primeiro ano completo de atividades da Estação Cidadania foi no ano passado, em 2022. A gente está tentando fazer essa prospecção de alunos porque a população, principalmente aqui da região norte, não está acostumada com esse tipo de atividade que a gente oferece aqui dentro. O Fernando e a esposa fazem questão de acompanhar o Gael, de 5 anos. Segundo eles, o filho gosta muito de dançar em casa e o projeto é uma chance para o garoto se desenvolver. A gente acha importante para ele ter uma atividade no final de semana, aprender um pouquinho da cultura hip-hop e também conviver com outras crianças e aproveitar o equipamento que tem aqui no município, a disposição dele. A aula de breaking é uma das 10 modalidades existentes no projeto. Além dela, o espaço oferece aulas de percussão, teatro, artesanato, literatura, xadrez, capoeira, treino funcional, fit dance e escolinha de futsal. O maior objetivo é oferecer oportunidade para os alunos, incentivando a prática de exercício e a expressão artística. Eu percebo que elas têm muita sede de aprender algo novo, né? Que nem eu também, eu cresci no bairro periférico lá em Briguí e eu não tinha muitas oportunidades. Era futebol, solta a pipa, então quando vem algo novo, brilha os olhos. Ainda mais sendo uma arte da dança de rua, que tem a ver com a periferia, tem a ver com a vivência delas. Então, eu acho que fala muito a linguagem delas. Para as crianças, este é um momento que vai além da diversão e que acaba representando o incentivo para que eles investam nos sonhos. O ideal aqui do projeto é a gente mostrar uma saída, né? Tipo assim, muitas vezes eles não têm um anseio na vida de ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Muitas vezes por meio da dança, por meio da arte, do esporte ou da cultura hip hop, eles conseguem ver um futuro promissor lá na frente. Muitos aqui, eu percebo que na primeira, segunda, terceira aula já tem uma vocação, tem um dom, tem uma facilidade. Então, aí abre o caminho deles, se profissionalizar lá na frente, mas principalmente da autoestima. Então, o hip hop veio para isso, da autoestima, você se sentir bem. Eu acho uma dança bem divertida, bem aventura, que é uma coisa que vai, eu posso, quando eu crescer, eu posso fazer, ensinar para várias outras crianças. A gente faz a busca ativa dentro das escolas também, a gente faz as publicações todas nas redes sociais da prefeitura, né? Da Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, até nas nossas redes sociais próprias da Estação Cidadania. E a gente faz também uma parceria com as escolas da região. A gente coloca no caderninho das crianças mesmo, toda a publicação, com a divulgação de todas as vagas. A gente tem uma parceria muito boa com as diretoras, então a gente sempre envia o material para as professoras colarem no caderno das crianças também, para a gente fazer esse convite. Eu acho que cultura, esporte e educação são a base de um ser humano, né? Então eu acho que a Estação Cidadania, como ela está envolvida praticamente com as três modalidades, né? Sem dúvidas, eu acho que qualquer criança que tiver aqui dentro vai ter um desenvolvimento mais efetivo mesmo, né?